Eu vou até, na hora de anunciar a primeira apresentação, o Efei Ciro e Guilherme, na verdade, fazendo essa bela de apresentações de TCC, mas é do segundo semestre e do Adil e Capurso. Então, um pouquinho só para passar. Eu já aproveito e agradeço novamente de ter o passeio de participar da nossa semana do vídeo. O Marcos vai ter 20 minutos para a sua apresentação. Se você preferir, eu até dou um toque, faltando uns 5 minutos. E aí, na sequência, eu faço a palavra aos membros da banca. Posso começar? Primeiramente, eu não esperava ter tanta gente assim, mas eu acho que quando eu falo de dó, a galera vem cheia. Então, inicialmente, eu queria agradecer ao professor Pimacato pela orientação, aos membros da banca, por ter aceito avaliar o meu projeto. Todo mundo que compareceu aqui, caramba, muita gente. Minha família, Thaís, a Paula. Então, esse é o título do meu TCC. Ele é cumprido, mas foi a minha forma de sintetizar tudo o que eu fiz nesse projeto. Só para situar um pouquinho, eu queria só contar uma historinha. Eu acho que a culpada por eu gostar de ilustração, de desenho e de artes, de alguma forma, é a minha mãe, que sempre fez uma exposição para os meus desenhos, para os meus anaviscos, para os meus aniversários. Então, isso é uma coisa que eu carrego até hoje, sabe? Eu gosto de, de alguma forma, me expressar, fazer ilustrações, postar nas redes sociais, de qualquer forma. Eu tenho certeza que isso veio por culpa da minha mãe, né? E isso eu trouxe até hoje aqui para a faculdade. Eu virei na faculdade com o intuito de fazer ilustração. Eu não sabia o que exatamente eu ia fazer, tanto que para o TCC eu não tinha ideia do que eu ia fazer, mas eu queria mexer um pouquinho com ilustração. Eu não sabia o que eu ia fazer até que me surgiu o bendito jogo Dota 2, eu descobri esse jogo, né? O dia que eu descobri esse jogo, eu pirei, sabe? Foi uma coisa, foi amor à primeira vista. Eu já jogava para o TCC 2, ele tinha um sistema bem parecido, mas o jogo, por ser estratégico, por ser competitivo, hoje em dia eu tenho campeonatos aí que chegam a mais de, compreendam, mais de 10 milhões de dólares. Então, assim, a comunidade desse jogo é muito grande e isso me fez me apaixonar por ele. E nessa minha decisão, eu não sabia o que fazer do TCC, eu estava naquele limbo que a gente fica, certo? Então, eu parei para refletir e eu resolvi fazer uma coisa que eu gostava muito, que no caso seriam as fanartes, né? Eu resolvi ilustrar alguns personagens, alguma situação, alguma coisa assim, do jeito que eu sempre fiz. Só que eu escolhi o TCC 2, exatamente pela comunidade tão grande que ele tem, né? Conversando bastante com o Bini, meu amigo, não sei onde ele está, eu estava assim, eu queria fazer essa abstração, mas eu não sabia por onde eu começava, assim. Aquele papel em branco que a gente nunca sabe como sair, né? Então, ele fez o favor para mim de rabiscar o papel com qualquer personagem, no caso foi o Mipo. E com uma composição simples que, se ela fosse bem feita, eu conseguiria chamar a atenção de alguma forma, de fazer alguma coisa interessante, né? Com uma composição bem feita, o personagem, ele é um personagem que se multiplica, então daria para fazer várias brincadeiras nessa demonstração. Então, eu resolvi fazer isso. Eu resolvi fazer a fanart com o Mipo, mesmo não jogando com ele, porque ele é muito difícil. Então, eu comecei alguns esboços. Eu vou passar um pouquinho rápido, porque é muito extenso, né? Mas, eu resolvi fazer a fanart. Aqui está o que eu estava falando das brincadeiras, né? O que eu estava fazendo com a leitura da peça, brincando com as armas, com os braços, com tantos personagens que tem com a tela, né? Aqui o processo de pintura. E essa é a peça final que eu fiz, né? Eu gostei bastante do resultado, eu me surpreendi bastante, até, porque eu estava experimentando técnicas novas de pintura, né? E eu queria saber se as pessoas gostaram dessa peça. Então, o que eu fiz? Eu coloquei essa peça no... Fiz um post no Reddit. Reddit, para quem não conhece, é um site que... Como se fossem fóruns de internet, com vários temas. Eu entrei no Reddit do Bata2, criei um post com a minha arte, e para saber o que as pessoas... O feedback da comunidade, né? Que é uma comunidade de consistência. Então, assim, para a minha surpresa, bombou caramba, sabe? Ficou na print page em segundo lugar, o dia inteiro. Ficou atrás todo um tópico falando do retorno de um tier, que é o jogador mais famoso do top. Então, assim, para mim foi uma surpresa, sabe? Gigante. Então, aqui é um screenshot do Major, que é um subsite do Reddit. Tipo, só para mostrar que bateu mais de 140 mil views a ilustração em alguns dias. Foi um negócio bem absurdo. E com isso eu resolvi... Eu já estava com uma ideia de fazer alguma coisa para o Steam Workshop, né? Então, para testar de novo o recebimento da ilustração, eu resolvi colocar ela na Steam Workshop e aproveitar o post no Reddit para ver que votos nela. E também, para a minha surpresa, bombou para caramba, né? Eu consegui print page na página do Steam Workshop durante vários dias. Só para explicar rapidinho, a Steam Workshop é um sistema que permite que pessoas criem itens ou ilustrações e essas ilustrações podem ser enviadas para o jogo. Ela passa pela votação da comunidade, então a comunidade vai falar se essa ilustração está boa ou não para entrar no jogo e depois dessa votação a Valve, a empresa do Namco Dota, ela decide se vai colocar esse... No caso, o item ou a ilustração para a venda dentro do jogo, né? Então, com isso, eu resolvi que... Eu tive certeza, assim, que esse poderia ser o meu TCC. É um tema bom, sabe, para explorar. É popular, é uma coisa que eu amo, que eu gostei muito de fazer e eu gostaria de fazer mais coisas, né? E com aquele post no Lerith, alguns artistas entraram em contato comigo, pessoas que já estavam fazendo coisa para esse workshop. Então, um caso, mais especificamente, um finlandês chamado Alexi, ele entraram em contato comigo oferecendo, assim, uma parceria para a gente fazer alguns programas juntos. Ele já estava fazendo algumas... algumas redskins, então eu vou explicar mais o que ele quer, a interface do jogo. eu precisaria das redskins para a gente meio que lançar tudo junto, sabe? Então, por exemplo, essas aqui não são minhas, mas são exemplos de como as redskins podem ser feitas, tipo, sem precisar ser uma ilustração igual àquela do Mipo que eu fiz, na anterior. Eles pegam o logotipo do Dota e estilizam ela de alguma forma que se pareça com algum personagem do jogo já existente, ou com alguma temática, enfim. Essa aqui, por exemplo, é o logotipo do Dota, positivizado e tal, com o personagem, que é bastava no personagem do Stobecke. Então, ele queria mais ou menos isso. Ele foi em contato comigo especificamente para isso. Então, ele passou dois projetos que estavam em andamento, que eram o Avadon e o Plunge. O Avadon foi o primeiro que ele passou, o Plunge foi o segundo. Então, inicialmente, eu aceitei fazer, mas porque eu estava nessa empolgação, sabe, de fazer alguma coisa, a gente, e nesse workshop, só para explicar um pouquinho, a gente divide as porcentagens de que cada criador fez o projeto. Então, se o projeto já tem bem sucedido, cada um recebe a porcentagem certinha dos lucros, das vendas, dos eventos dentro do jogo. Então, esse foi o esboço que eu fiz e mandei para ele, baseado no personagem interior. Então, eu peguei todo esse visual dele de uma criatura etérea, com armadura, e o Ipanos e tal, e as animações de fumaça que tem dentro do jogo dele. E eu fiz o logotipo do Dota todo estilizado. Esse foi o esboço que eu mandei, e esse foi o artigo final que eu mandei e voltou para este workshop. Essa teve uma aceitação bem legal, porém, a HUD dela, que é o item que acompanhava, não foi assim, muito bem aceito. O pessoal achou um pouco simples demais, não combinou muito o estilo da HUD junto com essa ilustração. A minha ilustração é um pouco realista, e o Alex acabou fazendo alguma coisa muito estilizada, sabe, com contorno e tal. Essa é a segunda ilustração que eu fiz, que é o personagem PUD, aquele anteriormente. Então, como ele tem uma temática mais gora, uma coisa mais, com as vísceras, as costas e tal, eu resolvi fazer o logotipo do Dota nas costas dele. Por que não? E essa aqui é a finalizada. Então, o PUD é um butcher, então é o cara que está sempre com corpos e correntes e galões de sangue, essas coisas. É uma coisa bem violenta, e eu vou falar disso mais pra frente, sobre a violência. Então, assim, as HUDs que eu estava falando é a interfaça do jogo. Essa aqui é a interfaça do jogo sem alteração nenhuma, sem nenhuma customização. A Valve permite que a gente ilustre por cima disso, crie algumas coisas diferentes, mante, tematizadas ou não, mande para este workshop e volta para a descrição do vídeo que eu fiz. Então, por exemplo, aqui é um exemplo das características estilizadas. Então, eu só recordo pra ver como pode ser mais realista ou mais estilizado. Esse aqui, no caso, é do Alex, é bem estilizado, não é um estilo que combina muito com o meu traço, mas, de qualquer forma, acho interessante, sabe? A variedade que você pode ter. Que aí depende do consumidor, sabe? Tem gente que gosta do estilo mais cartunitado. Então, assim, como eu comentei, ele me mandou esse esboço do que eu estava planejando de fazer, que é uma hunt scheme baseada no plugin. Então, você consegue ver as vísceras, tem o hook dele. A ideia é legal para o hook, em volta do retrato, as vísceras, sangue e tal, mas, ainda assim, a gente acabar entrando no mesmo problema do Abaddon, que ele faz um negócio utilizado e eu faço realista. Então, eu pedi a permissão dele, para fazer a minha versão da Dante dele. Isso aqui são alguns esboços do personagem, que eu poderia utilizar durante a hunt, e o personagem ali na esquerda, com as vísceras e tal, como referência. Então, nessa aqui, eu não sei se não dá para ver muito bem, mas essa é a minha versão da mesma hunt que eu potei por cima da dele, só que mais realista e tal, utilizando a ideia dele. O hook já está mais, já está um pouco mais tenebroso e tal. Esse também é um outro projeto que a gente mandou lá para esse workshop. Por conta, eu resolvi fazer uma outra hunt, mais para preencher o TCC. Eu fiz baseado no personagem Sniper, que agora, na meta atual, ele é um dos personagens mais jogados, mais famosos. Então, inicialmente, eu fiz alguns esboços baseados nos acessórios do Sniper. então, eu fiz o óculos, o gatilho, o ombreira, bolsos, coisas de cor e tal. Aí, eu parti direto para uma pintura, direto para uma pintura junto com texturas. Eu quis testar esse método para ver se eu conseguiria fazer alguma coisa mais rápida para aumentar o ritmo de produção. Não deu certo, porque aqui ele quebrou muito ritmo, eu não gostei muito do resultado, ficou muito monótono, sabe? E as cores também não me agradaram. Então, eu voltei para o esboço, revisa as partes das madeiras e tal, apliquei novas ideias e essa ficou sendo a noite final. Eu coloquei umas garanapas como se estivesse praticando tiro, aqui é um álcool todo destruído também, de tiro, usei o óculos dele, utilizei também mais cores nas madeiras e tal. E como um desafio para mim, eu resolvi pegar mais uma oportunidade que a Paula oferece para a gente fazer, que é um set em 3D, que é um set para o personagem, nos equipamentos e tal. Teve um problema, esses aqui são alguns exemplos que você pode fazer, inclusive que já estão dentro do jogo, né? Aqui é a Queen of Pain, na roupa original dela, e essa aqui é uma versão que você pode comprar na loja do jogo, que a asa dela muda e tal. A mesma coisa para os personagens, a esquerda, a direita, é o customizado. Então, só tinha um problema, né? Quando eu queria criar esse desafio para mim, eu não mexia com 3D já fazia, sei lá, 10 anos, sabe? Eu não mexo com 3D desde os meus 12 anos de idade. Então, assim, eu tive que voltar a aprender todos os programas de novo, então, por isso que eu acabei fazendo um set. Eu creio que se eu já soubesse do processo e tal, eu poderia ter feito mais. Porém, faz parte do aprendizado, né? O personagem que eu escolhi é o Ogrimário, que na época que eu estava desenvolvendo o set, ele era o personagem mais famoso, um dos esportes mais úteis, que estava sendo mais selecionado nos campeonatos. Então, eu escolhi ele porque, além de tudo, ele é um personagem super legal visualmente, que daria para aproveitar algumas ideias. Só que ele tem um problema muito, muito grande. a limitação de polígonos dele é enorme. Então, aqui eu coloquei um comparativo dos elmos do Obrimage com o elmo do Bloodseeker, do outro personagem. Os polígonos da cabeça do Obrimage, eles são contados juntos. Então, por exemplo, não é separado, sabe? O limite de polígonos da direita e o outro limite de polígonos da esquerda. Então, só para vocês terem uma comparação, o limite de polígonos dos dois juntos é de 250, o limite de triângulos do Low-Port. Para o Bloodseeker é de 800. Então, tipo, essa é uma limitação muito bizarra que eu não entendo por que tem. Mas, mesmo assim, eu resolvi pegar ele porque eu gosto muito do personagem e eu acho que seria um desafio. se eu fizesse o logro de cara no set mais difícil que é com limitação e tal, eu acho que os próximos seriam muito mais fáceis de fazer. Então, com esse pensamento eu resolvi progredir. Aqui estão alguns estudos da temática que eu escolhi. Eu escolhi a matemática Bikin mesmo, bem simples. Não quis extrapolar o que eu poderia fazer. Eu quis fazer um negócio simples mesmo para eu aprender o processo e não me perder muito, sabe? Não precisa tirar muito. Então, aqui são alguns estudos de símbolo que eu fiz. aqui são alguns estudos dos shapes. Eu vou fazer só o silhueta dos itens para eu ter uma visão geral melhor de como poderia ficar o set, algumas versões mais esboço. Agora, a parte mais de esboço. Essa parte é muito importante porque eu preciso saber exatamente o que eu vou modelar. se eu não tiver claro na mente como vai ser o modelo, na hora que você está criando, está na parte do processo de modelagem, você vai se perder muito. Então, essa foi uma das partes mais importantes de todo o processo. Aqui, deu pra perceber que eu escolhi o tema cobra e Bikin ao mesmo tempo. Cobra seria por causa de um item do Orbe, que ele usa bastante, que é um item muito válido pra ele, que chama Orbe of Venom. dentro do jogo tem uma cabeça de cobra com uma Orbe bem parecida com essa. Então, eu tematizei e deixei bem parecido com esse item. Aqui está o processo do 3D, o Hi-Code. Eu fiz a visão do ZBrush. Então, tudo parte de uma esfera e você vai modelando até você obter o nível de detalhe que você, que é interessante. Eu não vou entrar em termos muito técnicos aqui, porque é muita coisa técnica, sabe? Muitos manuais tem que ler da Valve mesmo. Então, eu vou só mostrar o que eu quis, sabe? Aqui estão os setes prontos em Hi-Poly. E aí, o que acontece? A coroa é o que eu escolhi. Pra poder colocar esse Hi-Poly dentro do jogo, você se transforma em No-Poly. Então, aqui é o processo do Hi-Poly, dentro do próprio servidor que você faz. O processo do Hi-Poly, aí você desenha os polígonos certinho dentro das limitações especificadas pelo jogo, no caso, tinha a listinha certinha lá pra me guiar. E aqui é o Hi-Poly do braço de leite dele. Então, o Hi-Poly ele ficou parecendo assim. Aqui é o Hi-Poly já com as texturas aplicadas, só as texturas, sem nenhum outro tipo de mapa. No caso, a textura da arma eu pintei ela inteira na mão e o resto eu fiz isso pra ver o processo mesmo de como eu poderia ficar se eu literalmente não usasse o Hi-Poly pra fazer a textura e aqui nesse caso eu utilizei o Hi-Poly pra fazer a textura. O que você faz é mais ou menos bem resumidamente. Você pega o Hi-Poly, os detalhes do Hi-Poly e transpõe eles pro Hi-Poly pro mapa de textura. Bem resumido. aqui estão as texturas que eu pintei. Depois dos detalhes você vai e finaliza a textura. E aqui estão os mapas aqui é um pouquinho sobre os mapas que a gente tem que colocar pro jogo identificar o que cada material é feito. Por exemplo, tem máscaras que você coloca são três tipos de imagens. Na máscara 1, por exemplo, ele tem os canais RGB e o Alpha. Cada canal a máscara dele está falando sobre algum tipo de material. Por exemplo, a cor vermelha dentro da máscara 1 significa o metal. Então, quanto mais branco aquela máscara está pintada, mais metal que o jogo tem que reconhecer aquele material. Vou resumir porque essa parte é muito técnica, mas eu não me inventei. Eles ensinam todo num manualzinho, eles até mostram como que fica dentro do jogo. Se você colocar completamente branco ele fica assim, completamente preto assim e se você detalhar ele vai ficar mais bem feitinho. E aqui a máscara. Esse é o exemplo que eles dão no manual. Aqui é o normal que eu usei o programa embaixo do Dubini também. Eu usei o programa X-Normals e o NDO2 da Pixel. Também vou para um lado que é uma parte muito técnica, mas aqui está o item aplicado ao jogo. Usou astros porque é uma pré-visualização que a Valve deixa você fazer dentro do próprio Dota. Para você ver se as máscaras estão todas certinhas e tal. Aqui já funciona dentro do jogo. Antes de você colocar no Steam Workshop você precisa de imagens para ver se está tudo certinho. Então é assim que ficaria o set se ele entrasse no jogo. A conclusão, bem rapidinho, só para resumir, é porque eu achei muito interessante produzir itens para o Steam Workshop. É um processo de você entrar na área de jogos sem precisar criar um jogo em si, sabe, do zero. Mas ao mesmo tempo é um processo muito desgastante porque eles colocam muitas regras que você tem que seguir mas ao mesmo tempo eles quebram as regras, sabe. Eles falam que você não pode usar cores que variam muito do personagem, por exemplo, esse exemplo aqui, a Drow Ranger. É toda azul e eles criaram um líquido de quadrante vermelho para ela. Ou a Ursa, que é uma temática que eles criaram esse set. A Ursa que é de cowboy não tem nada a ver tanto que a comunidade pediu para tirar esse item do jogo de tão horrível que ele é. Mas por um bug ele voltou e ele estava valendo absurdamente caro. E aqui, só para concluir mesmo, aqui em paralelo daqueles outros sets eu coloquei alguns outros processos que eu estou fazendo que eu estou em desenvolvimento. Então, alguns sets para o Uranger, alguns cabelos, arcos, alguns esboços, o Spain para o Rechard e é isso. Acordei. Obrigado. 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 Não é falta de trabalho de manhã. Agradecer a você e a Marcos, a professora Nil, que o convite participar da sua obra. Então, fazer bênçãos. Não fui ser professor, mas a gente teve um convívio. A gente queria um estudo do Rio, que se encontrava aqui na escola. Você sabia da indicação sua, do seu domínio, da área, e cada vez mais se envolvendo, pesquisando. Não podia ser diferente da apresentação do seu trabalho, do que o que está. Então, já queria dar os parabéns e agradecer a oportunidade de estar junto à professora Cáceres também aqui na escola. Eu fiz alguns comentários, fiz a leitura e tenho aqui alguns comentários que é de valorizar mesmo o teu relatório que está na medida que está certo. É um relatório, isso que é importante, é relatar. Aqui não é uma tese, não é dissertação. É relatório, é relatar o que foi desenvolvido. E está muito bem dilatado, isso é importante, está registrado. E com um grau de complexidade muito grande. Primeiro, é lógico que a gente escolheu determinado tema, o assunto, não é fácil. Mas escolhido, me envolvendo, a forma como foi, e abriu, inclusive, a possibilidade de uma série de trabalhos aí, provavelmente você já está recebendo, inclusive, os conteúdos, eu acho importante. Não, mas você vai receber. É lógico, é lógico, é lógico, é lógico, é lógico, é lógico, é lógico. Mas o mais importante é lógico, em real não está valendo nada. E objetivamente, o título, o objetivo, tudo que é para o leitor, está muito claro, ele vem. Então, a sua introdução está legal, tem objetivos, objetivos, justificativa. Gostei muito de você ser colocado no mercado atual de jogos. Parece que essa era uma grande área que nos últimos anos tem cada vez mais levado os designs a trabalhar. E, com isso, a gente vê um impulso significativo de pessoas, não só envolvidas nesses games, ocupando espaço, plataformas, ou amigáveis. Então, você tem outra forma disso. Na página 32, lá da tela, os dados de informação foram significativos para o leitor. Eu acho que o que você fez, a ilustração que você apresenta, que é na página 37, que é lá, saindo, altíssimo nível, né? Isso aqui, eu acho que, a turma até a hora que apareceu ali, falaram, uau, né? Então, essa ilustração aqui, se você manter, se você manter, se você manter esse nível, você vai abrir cada vez mais espaço e reconhecimento aí, né? Nas páginas, acho que é 38, que você fala referência, eu concordo. Eu acho que está de acordo aqui, referência. Depois, em algum momento, você coloca na página 30, 40, análise de similares. Eu acho que essa página deveria continuar como referência, porque análise de similares, a gente tem que entender como análise, é quando você apresenta alguns produtos, referência, e, ao final, você faça uma análise. Tá? Então, eu estou analisando essa tua imagem que você estabeleceu, eu crio alguns critérios objetivos e subjetivos, que eu vou replicar nas outras referências. Aí, no final, eu falo, olha, naquela, uma segunda, primeira, o item e tal, a ilustração, ele está muito bem trabalhado, mas só que não está, no segundo, não tem o mesmo, então, isso é uma análise. Na verdade, aqui é referência. Para não ocorrer um erro, a única sugestão que eu faço no trabalho todo é tirar essa análise de similares, porque não tem uma análise de similares. E é importante você registrar o trabalho para ficar disponível na internet. Então, acho que era legal fazer essa alteração. Também peço que você faça uma coleção de digitação. Esses programas são ótimos para derrubar a gente. Então, tem aí alguns probleminhas que depois de impresso e tudo, e alguém vai ler, que é o chato, que vai comentar isso. Mas vale a pena. Porque às vezes tem aquela... Eu já participei do banco, o cara veio assim, ele não falou nada do trabalho da pessoa. Não, nunca esqueci. O cara ficou falando, mas essa vírgula aqui, ela não está gatinha. A letra A, que está maiúscula, não é maiúscula, é menino. É uma questão formal. Isso aí, né, você releva. Então, um detalhe assim, digitação, principalmente, ela chama atenção. Vale a pena. Então, faça uma revisão completa. Em aquele momento eu apontei, mas você vai achar porque fica fácil. Uma análise, então, assim, geral do teu relatório, do teu trabalho, eu achei muito bem organizado. Está estruturado e está atendendo uma sequência científica que não precisava. Mas tenho certeza que isso foi, né, não só a coisa que eu estou chorando, mas acho que é boa vontade também de colocar nessa apresentação que está correto, né. As imagens, elas estão excelentes. O relatório, ele não está no tamanho aquário, mas no tamanho que aqui está, as imagens não se perderam, né. E está em alta qualidade, boa resolução. A apresentação final, então, é alto nível. Você tem um cuidado próprio, assim, como eu falo, e bastante exonerado dessa produção. Isso é, no design, tem eu mesmo. As referências bibliográficas, elas são atualizadas. Isso é também importante. Tem indiguação, inclusive. Ela serve a comunicação a futuros desais que queiram trabalhar na área. O trabalho, a presença, apresenta também essa contribuição. Outra coisa que eu acho também bastante significativa é que quando a gente dá a cara a bater, você não há, não só houve o reconhecimento, mas houve parcerias, principalmente nesse processo global hoje que a gente tem, né, de estar trabalhando, por exemplo, com o finlandês. E não há problema nenhum. O cara entrou em contato, ainda mais, lá fora. Sempre, imagina, querido, que aqui só tem macaco, né, índio. Mas, vou fazer um comentário que é, precisa mudar, né. Teve um professor que veio, traduzindo a Dinamarca, do programa de pós-graduação aqui, e ele perguntou como é que ele viria de São Paulo até Baulú. Eu falei, responde pra ele que ele vai vir de carroça, né, e vai ter, então, batedouro e tal. Uma ideia que o pessoal tem é que a gente é, né, índio, índio. Não dá pra ter médio, enfim. Então, como é que ir de Baulú, né, pra Baulú, que ele não tem que ser a Baulú, é só entrar e ver, né. Fala que ele vem de carroça, vai ficar tranquilo o que chega, né. Vai ter batedores, não traga nenhum, ou dessas coisas, porque é mais um tempo pra trazer. Tem que trabalhar duas acentas. Mas, isso é legal. Eu trabalho em uma dimensão internacional. E isso tem que ser valorizado, tá. Eu achei também essencial o glossário, porque, nesse caso aqui, não é assim, não é desnecessário, e foi necessário. Eu, em uma série de termos técnicos, isso precisa estar presente. E, como você mesmo comentou, cada um dos processos, do emprego, do software e tal, tem uma complexidade que não dá pra colocar aqui. E eu acho que não deve também colocar, né. A gente tem que também ser bastante esperto, porque o pessoal não coloca o estudo de gato aí no trabalho. Então, também, não precisa ficar especificando, detalhando, e o pessoal ficar copiando. Vai, cada um se virá atrás, né, e conseguir. Então, o hospital, muito atendido, se visível do TCC, muito superior ao que a gente possa esperar. Não poderia ser diferente, conhecendo você como eu conheci, né. Então, parabéns, tem aí a orientação do professor Hilton, que é a área dele, que é uma referência, aproveitou muito bem, eu acho que é bastante significativo quando a gente vê que os nossos alunos estão cada vez mais, né, avançando, tá, e sempre é uma surpresa, né, não esquecer, acho que já não deveria ter mais nota, né, e teria que vir aqui só pra aplaudir, porque é difícil até dar nota, tá. Então, parabéns, o ar com você, o professor Hilton, e obrigado pelo convite para participar, foi uma honra, eu agradeço, eu tenho uma alegria, tá. Sucesso na tua academia. Parabéns. Obrigado. Obrigado pelas considerações, eu faço agora a palavra. Para mim também é uma honra aqui participar da Banco do Mar, agradeço, muito convite, seus, o Hilton, né, mesmo, porque já de manhã disse que eu não sou uma especialista na área de jogos, né, então a gente vai contribuindo com o olhar, com os diversos olhados que a gente pode dar ao trabalho. Então, juntando o seu trabalho com o trabalho do Raul, eu estou hoje me sentindo quase uma expert, depois de ler esses relatórios tão completos, né, como foi o do Raul de manhã, e o seu agora, de manhã ainda comentei, pedi assessorias dos meus filhos, né, mas brincadeira, a gente vai, a gente vai, na verdade, se encantando, né, com esse, essas possibilidades, que a gente fala novas, mas já não são tão novas, mas que se inovam todos os dias, né, e que esse universo dos jogos tem trazido ao design, né, não só em termos de você ter ferramentas novas, você ter essa linguagem, mas a forma de fazer design, o Clássico comentou e eu também tinha notado aqui, né, de repente eu faço uma parceria com alguém que eu nunca vi, né, que é do outro lado do mundo, literalmente, né, e a gente pode trocar ideias, formas de fazer, modos de fazer, juntar trabalhos, né, e, enfim, é um aprendizado, né, hoje você, a universidade, a escola, enfim, é um pedaço mesmo do processo de aprendizagem que a gente tem à nossa disposição, né, esse autoaprendizado e esse aprendizado com o outro, né, que não é mais aquela figura do professor antigo, né, que vai ser o dono do saber, que vai passar, isso já foi ultrapassado há muito tempo e no nosso curso isso acho que se esmela, né, não só a gente tentando, né, se atualizar, isso também, isso é a sua relação com a sala de aula, mas principalmente nos TCCs, né, eu acho que o TCC é um dos momentos que a gente mais aprende no ano, né, uns com os outros, porque acho que essa troca é muito intensa e é o momento que o aluno também se desafia, né, eu vou aprender e eu acho que o seu trabalho tem vários ingredientes, né, o Luiz e o Luiz também estão falando sobre essa questão dos perfis dos TCCs, né, primeiro você também juntou o elemento que é a paixão, que a gente falou de manhã na banca da Baú, né, quer dizer que se você faz alguma coisa que você gosta e quando o aluno vem, né, nossa, eu amo fazer isso, você já vai ter um outro perfil de trabalho, né, quer dizer, vai ser um outro trabalho, vai ser um outro ritmo, né, e o processo com certeza vai ter muito mais. Mas você juntou isso, né, a sua paixão pelo jogo que você curtiu jogar, pela ilustração, que é algo que eu sei que você, né, desde criança já faz e esse tipo da mãe realmente é fundamental, né, um papel fundamental na vida da gente. E aí você junta isso, que era uma paixão com o jogo, mas juntou também a oportunidade, né, porque aí você de repente viu nessas novas formas de relações de trabalho, de relações de criação, né, que essa empresa, no caso, abre, e você viu a oportunidade. Eu acho que isso ainda vai além da paixão de você pensar, puxa, eu tenho aqui uma veia legal e vamos tentar e a gente acredita que isso vai te dar muitos frutos. Então, acho que juntar tudo isso foi muito estimulante para o teu trabalho e aí resulta em você estar curtindo, né, estar mostrando o quanto você gostou de fazer. E uma terceira coisa importantíssima é você ter também usado o momento do PCC, né, para alimentar uma paixão, aproveitar uma oportunidade e somar um aprendizado, a terceira coisa, né, porque você não ficou num lugar comum de dizer, não, eu uso bem, eu uso bem essa ferramenta, né, você sempre mostra aqui no teu relatório e na tua apresentação de conversão que você falou, não, eu quis dar um passo a mais aqui, né, tanto na pesquisa que você fez para desenvolver cada elemento, principalmente esse set final, né, que tem muitas buscas de referência que foram além do personagem, então sempre aquela postura do designer investigando, né, mergulhando lá no caldeirão da cultura, das referências, né, dos outros jogos, dos filmes, dos vídeos, coisas que a gente também estava comentando, né, acho que esse universo do jogo, ele junta esse caldeirão cultural, né, essas referências, mas também você de repente fala, não, para fazer isso eu preciso do 3D, olha, não é fácil, né, é um desafio grande, e aí você fala, não, vai, tá, isso não aprendeu um, né, foram vários softwares e essa soma de ferramentas que hoje a gente tem buscando os melhores recursos para chegar a você com ele, então acho que isso ninguém tira de você, você ganhou fazendo isso, o resultado podia nem ser tão bom que você já tinha um ganho pessoal de ter aproveitado esse tempo e com certeza isso vai ajudar muito e ampliar muito o lookal de possibilidades dentro desse universo, você deixou de ser só um ilustrador, só um criado, né, e ainda tem algo a mais para oferecer depois do 3D. Então, essa postura de 3D, acho que deixa a gente muito feliz, né, faz a gente pensar, puxa, vale a pena essa história, né, essa história de 3D, realmente, dá trabalho, o aluno fica no limbo, aí o orientador ajuda o aluno a sair do limbo, às vezes é o máximo que a gente consegue fazer, né, ela fica no limbo junto, mas enfim, é um momento muito importante da vida do aluno e isso deixa a gente contente, né. Com relação ao trabalho, realmente, não tem nem muito o que comentar, as ilustrações ficaram excelentes, todo o processo criativo de todas as etapas, né, que você escolhe, principalmente da última, ainda mais pensando que você começou em teatro de zero, né, com a ferramenta do 3D, claro que o fato de mostrar fez toda a diferença, mas eu acho que as peças ficaram excelentes, isso a gente nem tem tanto o que, o que é, é chover no molhado, né, mas também a gente que leu o relatório vê que você contou essa história na lei, deixou um registro muito legal para quem fica, né, se escreve bem, um texto claro, esses glossários foram excelentes, principalmente para uma pessoa como eu, né, o meu filho falando, nossa mãe, que legal, ele só viu a capa, nossa, esse seu aluno deve ser bem nerd, né, não é muito bom, porque ele é um louco, ele é um aprendiz de nerd, foi o comentário que ele fez, porque ele não o resto ainda, mas, então, enfim, o relatório foi muito legal, então você, como bom nerd, me ensinou muita coisa, foi muito bom, meu filho, eu me diverti, e assim, eu acho que é uma contribuição bem legal, porque vai desde aquele que gosta, aquele que joga, até aquela pessoa que, né, um aluno, nossa, o que eu posso fazer com o jogo, quero começar, relatório de TCC, não é só referência para quem vai fazer TCC, vira referência bibliográfica para quem está estudando no curso, né, para quem quer empreender em uma área diferente, a gente precisa começar a encarar os TCC como referência, produção de conhecimento em design, né, exatamente, um citar o outro, né, usar o relatório nos trabalhos, então, isso fica mesmo, acho que vai ficar como uma peça muito legal para os iniciantes e para os já experientes nesse tipo de jogo, né, que eu estou conhecendo agora essa linguagem de jogo bem nova. E aí, a peça está muito legal, muito bem no atado, e aí tem um detalhe só que eu vou falar para fechar, né, porque você lembra que eu sou professora de produção gráfica também, né, além de toda a identidade visual, que eu gostei muito das suas peças, da coerência visual que você tem nas suas ilustrações, né, que eu esqueci aqui de dizer, você acabou fazendo uma peça material, né, que até o contraponto você está trabalhando só com produto digital, mas na hora que você vai fazer uma peça material, você faz questão dela não ser uma impressa do seu PDF, né, e aí mostra, e aí eu vi o Marco que eu tive a oportunidade de conhecer, que no caso foi o ilustrador, e aquela pessoa que fez trabalhos muito bons de produção gráfica, então, se tudo isso não der certo, saiba que você também pode ilustrar e fazer com essas gráficas com muita competência, porque o material ficou muito bonito, depois, né, acho que o Milton está passando aí, tem um primor com aberturas de capítulos, essas transparências que você usou, né, eu acho que isso muda a postura da gente que a gente está lendo, né, a gente passa a mão, a gente valoriza o texto, né, então, o texto é bom, mas até essa gráfica também ficou linda, e aí eu descobri que eu fui a privilegiada, ele fez um teste final aqui, uma ilustração 3D, literalmente, né, do logo aqui do Dota, e aí o meu doutor ganhou esse detalhe, né, então, eu acho que, na verdade, mostra que a gente tem muitas áreas, mas o legal do bom designer, né, é que a minha não dá tudo, gente, eu vou trocar porque ele merece, mas o legal do bom designer é que a gente está versatilizado, né, eu não tenho, eu gosto disso, mas eu também dormindo aquilo, eu sei trabalhar com as linguagens, né, então, é digital, brilha na tela, mas também na hora do impresso que funcionou, você aproveitou aquilo que o impresso podia te dar em seu benefício, a ilustração não ia ficar tão brilhante, você aproveitou outros recursos, né, da peça grávida, e vem numa caixa que eu não trouxe, mas realmente o conjunto foi, eu quero te parabenizar, eu acho que você é um profissional, realmente trabalha com muita competência em múltiplas áreas, eu acho que isso é muito importante, e eu sei que você vai ter muito sucesso, seja escolhendo uma delas, tá bem? Então, parabéns para você e para o livro. Bom, o Marco já conheço há muito tempo, até antes de entrar na faculdade, depois eu tive o prazer de a gente trabalhar junto, então já saber esse seu potencial. Eu agradeço a consideração que você teve no agradecimento, no ensino, que está lá, na verdade, a gente está para isso mesmo, eu acho que o professor tem esse papel de incentivar, orientar, estimular sempre o aluno nesse sentido aí. Então, não fiz nada mais do que minha aplicação. Bom, em relação ao tema, eu tinha certeza que você ia caminhar por esse lado quando você fosse fazer o PCC. Eu até gostaria que você levantasse as várias, não sei, várias propostas que você teve e que a casa falou muito bem. Todo esse processo de evolução e de matricidade para chegar nesse projeto, eu acho que você só ganhou com isso. Mas eu lembro que você teve muitos projetos que chegou a começar a desenvolver a história da prima, de ter outros e outros. como a gente estava em contato todo o período em que ele estava fazendo o curso, então, ele tocou muitas ideias do que poderia ser o PCC e por isso eu sei que esse curso pelo menos umas duas ou três propostas simples. Sim, sim, e na verdade não era só verbalizar, ele chegava a fazer estudos e desenvolvimento de boa. Quando era a história da vida, então, ele tinha todo o modelo, a história, conceitos, as personagens e finalizar. Então, eu acho que tudo isso foi barro e o que o professor no caso colocou de uma forma interessante, que você poderia em qualquer coisa que daria certo, mas você mesmo assim quis fazer alguma coisa que talvez ninguém tenha feito ainda. Esse me pareceu o seu foco para a sua PCC e achei muito interessante e eu mesmo aprendi bastante coisa. Então, não só nas orientações, mas depois eu dei uma folhada. Nessa fase final é dura, até um pouco ingrato. A gente orienta durante o semestre inteiro, ou até um ano, chega na fase final dos nossos orientando, entrega o trabalho até para dar uma conferida e a gente não consegue achar um tempo para isso, porque a gente tem que ler o trabalho onde vai participar como banca e como banca jogadora. Então, a gente acaba deixando para trás, mas ao folhear eu percebi isso, porque eu tinha muitas coisas novas e que você mesmo, como a professora Castro colocou, teve que aprender, correr atrás e isso realmente foi super mal. Para mim foi gratificante, foi prazeroso, eu não diria nem orientação, acompanhar, vamos dizer assim, o seu TCC e não só o TCC, mas o convívio anteriormente. Então, é isso que eu queria dizer, foi realmente muito prazeroso para mim. Obrigado. 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 o nome da plana pelas palavras. Eu só queria mencionar, não deixar de citar o ministro que ele foi meu parceiro na produção do TCC, as peças gráficas e o TCC. Ele estava sempre fazendo críticas e tal, sempre apontando onde podia melhorar, sempre tentando fazer e ir além. A Laura também, por ter me ajudado na pós-produção do TCC, também foi essencial para fazer o encadenamento, a peça da Talhada e tal. A Paula, minha noiva também, por estar sempre me apoiando em tudo, tudo mesmo. Obrigado. Obrigado por tudo. E é isso, eu queria só ressaltar mesmo que eu acho que ir além de falar o TCC porque foi bem complicado fazer, aprender todas as áreas. Mas o meu primeiro encadenamento, o Milton, ele citou que poderia fazer ficar melhor se tivesse furado aqui, eu falei, ele te entrega o seu ainda, falei, ah, furado. Se quiser, eu passo, deixa eu dar essa praia. Eu acho que era só isso, então, obrigado de novo a todo mundo ter comparecido na questão. fin. Obrigado. E aí E aí E aí Obrigado.